Depois eu vou usar na lavação de banheiro também, vai ficar muito bom, vai ficar parecido com aquele produto de lavar banheiro a seco, ficou bem parecido mesmo, olha a quantidade de espuma, olha aqui, a alveja vazia enquanto você vai lavando aqui, tá vendo? Ó, pessoal, vou dar um pause aqui que eu quero finalizar esse vídeo, né? Se não der dois, né? Vídeo um, dois, tá bom, e já volto, quando eu vou arrumar. Pessoal, agora, colher, né? Finalizando já, graças a Deus, aqui, ó, colher, primeiro, faca, enxágua e guarda. Pessoal, agora, lavou as facas, vai pras colheres, dá maior pra menor, mas vai pras colheres grandes, libera colheres grandes, aqui, ó. Repara, pessoal, que eu passo sabão na bruxa e não lavo o sabão. Por quê? A partir do momento que você passa o sabão na bruxa, você não pode estar molhando, porque se você molhar, você tá jogando parte do seu sabão fora. Então, agora, você já começa a estar separando os vasilhos. Por ordem, pra quê? Pra você não agarrar na hora de guardar. Você já vai lavando aqui, ó, tá vendo? Colher. Colher grande, ó, mais uma aqui. Você vai estar separando, ok? E você já vai estar facilitando na hora de estar guardando. Você já vai estar se antecipando. Faca, pessoal, eu já lavei, tá? Já tá prontinho pra guardar. Esse aqui é o garfo. Garfo sempre que é o último. Aqui, ó, minha pilha praticamente tá limpa, porque todas as demais vasilhas já lavou ela. Então, ela tá praticamente limpa. Se eu quiser pegar, só enxaguar ela aqui. Mas só que custa uma ou outra tá com gordura no cabo, que é de plástico ainda, né? Então, o que acontece? O plástico acaba segurando gordura, plástico e gordura. Outra coisa que eu indico a vocês, é seis pessoas vêm de casa, coloca no máximo dez colheres na rodada. Entendeu? Porque, o que acontece? Se eles vêm muito, eles sujam. Os demais vasilhas da casa sujam. Então, você tem, quando você tem vinte colheres, você guarda lá dez e responde dez. Aí, eles vão ficar dizendo, cadê as colheres? Passar, ela tem que fazer na fia. Você fala sozinha, tá dando na fia. Aí, eles vão ter que passar, né? Então, assim, eles vão ter que fazer molhar a mão um pouquinho. Grande, liberado. Agora, vai... Pessoal, agora, eu já vou estar guardando. Por que eu vou estar guardando? Porque eu tô separado. Né? Eu separei. Então, agora, é só pra deixar aqui, porque eu já mostrei pra vocês o meu armário. Olha como é que fica. Tá vendo? Então, ela não estraga o armário. Agora, pequenininha, liberar ela também. Cozinha tá liberada. Se reparar, cozinha prontinha. Mais um dia, seria concluído. Quanto tempo de cozinha? Vamos contar aqui também um pau de uns cinco minutos, com as panelas, né? Trinta minutos de arrumação de cozinha. Agora, os garfos. Pessoal, eu ensinei no canal de hoje, como você está fazendo cife, caseiro. E quando você está temperando carne, pra guardar ela, temperar, fica com um sabor maravilhoso, tá? Ao invés de você pegar a carne, comprar e guardar, você tempera ela. Assim que você comprou, você já tempera ela e já guarda ela preparadinha pra você estar fazendo. Fica com um sabor maravilhoso. Então, agora, pessoal, sua minha está finalizando aqui e já volto. Mas não pode passar sem mostrar o resultado do cife, né? Olha o tanto que o cife clareou a minha panela. Olha o tanto que o cife deu um brilho espelhado nas panelas sem areação. Sem bom brilho, LOL. Olha pra vocês verem. Façam em casa, pessoal. Vocês vão estar amando, viu? Pessoal, finalizando aqui, né? Finalizando com a receita do cife caseiro, certo? Cife caseiro aqui tem mais ou menos aqui quase um litro de cife. Com o cife que foi feito, que tá aqui dentro aqui ainda. E fora o que eu usei, certo? Fora o que eu usei na multiplicação. Vou estar finalizando aqui a cozinha. Deixar o cife na pia. Para poder estar clareando a minha pia. E aí, pessoal, finalizando aqui, já vou passar pra vocês a receita do cife. Caso vocês não puderem pegar o vídeo, não quiserem pegar o vídeo, você já tem a receita. Vai ser, é um meia barra dessa aqui de meia barra de sabão de coco. Você tritura ou rala, tá? Você tritura no liquidificador ou rala com 400ml de água. Vai subir uma espuma? Vai. Você vai pegar a espuma e vai estar tirando e vai continuar triturando, caso você tiver no liquidificador. Caso você não tiver no liquidificador, simplesmente está ralando, colocando na água, para poder estar esquentando. Você vai estar batendo com a água, 500ml de água. Aí, no caso, é 500ml, não 400ml. Depois que você bater, você vai esperar esfriar, vai bater novamente, certo? Você vai estar colocando mais ou menos uma colher de bicarbonato. Você vai pegar um pouquinho de sabão, vai estar dissolvendo, tá? Vai estar colocando primeiro meio vírus de detergente. Olha aqui a quantidade que eu pus. Eu coloquei meio vírus de detergente de coco também. Pode ser um outro sabão, pessoal? Pode, tá? Pode. Uma colher de sopa de bicarbonato. Você vai dissolver, vai pegar um pouquinho aqui e vai dissolver o bicarbonato e depois vai colocar aqui. Você não pode colocar o bicarbonato aqui direto, não, porque senão ele desanda. E o sal, a mesma coisa, tá? O sal, você vai estar pegando um pouquinho, depois depois do bicarbonato, vai estar dissolvendo o sal e vai estar colocando aqui e misturando, preparando seu sifre caseiro, tá? Esse sifre caseiro, pessoal, eu imagino que ele seja maravilhoso pra você estar dando brilho espelhado na panela, tá? Porque minhas panelas sem bombril, tá? Então, vai estar economizando demais quem usa bombril, tá usando sifre, viu? E você pode estar dobrando com ar? Com certeza pode, porque aqui é tudo matéria-prima. Ah, é! Finalizando pra dar perfume, uma colher de sopa de creme dental, tá? Então, pessoal, vocês têm a cozinha armada, né? Vamos estar finalizando, porque a finalização é a carro-chefe. Falta ainda limpar o chão, todo mundo sabe, né? Que tem que poupar um pouquinho de sifre no chão, pra dar um cheirinho maravilhoso de sifre, né? Vou estar colocando no molho, mas a gente deve ser muito bom pra poder estar clareando o rejunte, né? Aí, pessoal, finalizada a cozinha aqui, vou estar terminando de dar um trau aqui no chão, né? Mais um dia com a nossa modificação. O que é essa modificação aqui? Simplesmente sabão picado, né? Colocado de molho na água. Eu coloquei um pouquinho de sifre, mas não precisa, tá? Caso você não tiver sifre, você pode estar colocando simplesmente uma colher de sopa de sal e de bicarbonato, deixando prontinho aqui, fica beleza também, tá? É a nossa modificação. Finalizou a cozinha, você deixa um detergente com uma bucha aqui em cima para os demais da família, não sair procurando, né? E não deixar vazio pra você estar lavando, porque eles, querendo ou não, eles deixam, né? Não tem jeito, né? Eles vêm cá e fazem o negocinho deles assim, eles lavam, suja dez vazios e limpa cinco. As mais difíceis, as deixam pra gente. Mas a gente é mãe, e Deus nos confiou, né? Eles, então tá bom. Então, pessoal, finalizado o nosso dia de serviço. Deus abençoe vocês, a casa do seu vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever em nosso canal. Pessoal, a bancada aqui ainda tem que dar um grau ainda, porque eu acabei de fazer o sifre, né? Então, eu não vou mostrar a bancada hoje, não. Tchau, pessoal, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Ficou com Deus, pessoal?